O CANDESTINO SESSIONS O CANDcloud O CANDllo SESSIONS O CAND데 offХind чит O CANDLE No CANDLE The 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Eu sou o céu e as estrelas, sou a brisa, sou de arena, sou o canto de sirena. Música Lévame al mar a respirar, un poquitito de agua con sal. Lévame al mar a respirar, un poquitito de agua con sal. 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 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Auxa, água, 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 água com sal Auxa, água, água, água com sal Se inscreva no canal 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 E aí 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 Clandestine Sessions Vamos andando aqui pelo mundo inteiro Perdidos E lá Vamos tomar um cafezinho aqui no 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 Lusofónica Com a música To Café E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fui funilero Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto